Cuidar dos cabelos não é uma tarefa fácil, principalmente nós mulheres entendemos o que é isso, dá trabalho, né? Quer ver então com as temperaturas mais baixas, fica mais complicado porque a gente às vezes acaba usando mais água quente. Então ainda bem que existem tratamentos poderosos e o melhor, profissionais altamente capacitados para cuidar da gente. Hoje você vai conhecer a ozonioterapia, isso mesmo, eu mesma já faço e super recomendo, agora você vai entender na reportagem. O cabelo é a moldura do nosso rosto, mas cá entre nós dá trabalho cuidar dessa moldura, né? Embora existem inúmeros produtos e tratamentos para cabelos, qual será o ideal para cada um que tem de novidade por aí? Eu vim até aqui o Celso Simas Cabeleireiros para conferir e a gente vai descobrir agora. E para falar sobre esse assunto a gente vai conversar diretamente com ele, que de beleza entende, há mais de 20 anos já. Celso Simas, querido, quando o pessoal chega aqui, as mulheres principalmente, desesperadas, ai o meu cabelo, nada dá jeito, faço hidratação, nada resolve. A tua experiência diz o quê? Qual que é o primeiro passo para começar a ter um cabelo saudável, um cabelo bacana? Então gente, uma boa tarde, né? Eu sempre procuro falar que o lavatório, porque ali você ganha a cliente, porque ali você tem o feeling, o segredo, uma compabilidade, você tem que entender, porque a sensibilidade começa ali, Kert. Assim, ó, eu não posso olhar para um cabelo e dizer, quero esse cabelo, preciso entender a estrutura do meu fio, do cabelo que eu tenho. Exatamente, cada cabeça é uma sentença, cada fio é uma estrutura e tem mais. Às vezes vem cabelos e outros profissionais que você tem que fazer uma anamnese antes e o lavatório, ele é fundamental. Tá, e tem alguma novidade aí, algum produto, alguma técnica que você tenha utilizado que tenha dado muito resultado? Então, tem a terapia de ozônio, né, que tem para todos os tipos de cabelo, para os cacheados, coloridos, até para antiquedas, tem a terapia capilar que está muito em alta hoje no mercado. O ozônio, ele vem fazendo um grande sucesso há mais de um ano já. Ai, adorei, quer conhecer, mostra pra gente, então passo a passo? Vamos mostrar sim. Bem, já que tu falou que o lavatório é o principal de tudo, a gente já está aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho desse cabelo e as opções que tu fará, então, para tratar com o cabelo dela. Então, o cabelo dela é numa altura de um tom quente, né, que é o que estão se usando agora. Agora, nós vamos começar o passo, vamos lavar com o shampoo de limpeza profunda, aplicar um lift, o que que é um lift? Ele vai tirar os metais pesados, aonde vocês vão ver comigo, qual que é a diferença desse bichinho aqui. E sobre a temperatura da água, o que que você recomenda? Então, cada cabelo tem uma anamnésia diferente. Se o meu fio é oleoso, obviamente que a água tem que ser um pouquinho mais fria. Se eu tenho um couro que está escamando, eu já não posso ter uma água muito, muito quente. O ozônio, ele ajuda a devolver a matéria desse fio, a elasticidade, sabendo que quando o cabelo sai do pub, do fio, já é um cabelo morto. Ele tem que ser tratado, por isso que eu falo, um diagnóstico tem que ser sempre certo para ter um resultado certo também. Então, Celso, o cabelo já está lavado, se aplicou uma máscara e o ozônio vai acelerar esse processo? Sim, ele acelera, depende do fio, né? Como é um fio mais aberto, é um fio com química de descoloração, coloração ele acelera a três vezes. Um cabelo só com tinta, outro atamento até quatro vezes. Digamos que ela tenha aqui e fez um tratamento de três a quatro dias. Não precisa, a primeira aplicação ela já tem um ótimo resultado. E com que frequência deve ser feito? Então, essa pergunta é muito interessante. Ela não precisa fazer semanal, porque senão pesa. Tudo que é demais pesa, né? Então, ele enrede o fio, não pode enredecer, ele tem que tratar. Celso, agora com o cabelo da Elisab finalizado, o que a gente pode observar assim que melhorou, embora ela já faça esse tratamento com mais frequência, né? Ela é uma cliente bem assídua, né? Mas você prestar atenção, o fio ele foi selado como se fosse chapado, né? Mas o ozônio ele não permite que você maltrata o fio. Você vai no próprio polimento da escova, ele já sela 100% a cutícula. Olha que interessante que eu vou fazer aqui, ó. Olha lá, o cabelo tá totalmente selado. Agora deixa eu te perguntar pra Elisab, então, você já faz esse tratamento há mais tempo, né? Já, já, volta e meia eu faço aqui, porque quem tem cabelo loiro e com química tem que tratar, né? E o que você observa assim no dia seguinte? Porque no salão a escova fica bonito, fica legal, mas no dia a dia te facilita? Facilita bastante, principalmente porque o meu cabelo, se eu não trato com ozônio e outros tratamentos que o Celso faz aqui, o meu cabelo ele fica muito armado, muito arrepiado. E aí com o tratamento fica bem mais fácil pra eu mesma cuidar em casa. Ozônio terapia, muito bom para os cabelos. Vou reforçar o que já foi dito ali na reportagem. Principalmente quem tem cabelo quimicamente tratado ou descolorido, como o meu, acaba faltando bastante massa, né? Fica aquele cabelo bem frágil, ainda mais se recebe algum tipo de calor, como o da escova, do babyliss. Então, precisa de tratamento. Não adianta fazer uma vez por mês, que claro, não vai ter resultado. Você tem que fazer com uma certa frequência, fazer o tratamento capilar ali direitinho. E o Celso, ele sabe identificar aquilo que o teu cabelo precisa. Então, quero agradecer a ele pelas dicas super bacanas, né? Por ter mostrado pra gente, ensinado como cuidar um pouquinho mais dos nossos cabelos.